Escolas públicas e privadas têm até amanhã para inscrever alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática. Considerada a maior competição científica do país, a Olimpíada de Matemática reúne todos os anos cerca de 18 milhões de estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. O Matheus tem 15 anos e foi o primeiro aluno a receber ouro na Olimpíada de Matemática, na cidade de Cipotânia, no interior de Minas Gerais, em 2022. Não é só sobre competir, é mais sobre você testar seu conhecimento e perceber que o estudo não precisa ser algo tão chato. Ele pode ser legal e as Olimpíadas trazem isso. Esse ano, mais de 8 mil alunos de todo o país serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Além das medalhas, os vencedores vão poder participar do Programa de Iniciação Científica Júnior. As inscrições devem ser realizadas pelas escolas na página da Olimpíada e são gratuitas para as de ensino público. E uma novidade nesta edição é que a organização vai distribuir outras 20 mil medalhas para quem se destacar na competição. O que a gente percebe é que uma medalha, uma menção honrosa, estimula muito, não somente o aluno que recebe essa premiação, mas também seus colegas e a escola. Música Música O que é isso?